Quarto dia de madrugar aqui em Sanxia Awakening com vocês, trazendo todas as novidades que chegou nessa atualização e vamos conferir então. Sejam todos bem-vindos e bora! É, pra começar temos aí o banner do Asmita de Virgem, né, aquele banner polêmico, polêmico, né, mas, né, independente, a gente vai fazer aquele all-in hoje, então fica ligado, hoje é a tarde, pro início da noite aí, vai ter aí, dando tiro até pegar o nosso Asmita, beleza? Então fica ligado, e é isso, né, não tem muito o que dizer, falei muito sobre o Asmita aí, nesse final de fevereiro, início de março, né, e eu vou deixar alguns vídeos indicados nos cards aí, se vocês quiserem saber mais sobre o Asmita, porque que o banner dele é, assim, interessante pra alguns aspectos e flop para outros aspectos também, né, que foi o meu vídeo segunda-feira, mas tem muito conteúdo do Asmita aí no canal, além da review dele, vou deixar esses dois vídeos nos cards. Então vamos lá, temos aí um dos melhores eventos que tivemos, sei lá, talvez do ano, 10 sorteios grátis, a gente vai ter direito a dar 10 tiros grátis por dia, que são tiros fora do banner, a gente não vai pegar fregamento do Asmita, não teremos a oportunidade de pegar o Asmita, mas poderemos pegar algum S aí, né, aleatório, vamos pegar aí 70 fold, pra isso você pode conseguir até 70 gemas, logando todos os dias, ok? Vai ficar de quarta, né, até hoje, até a próxima terça-feira. Redefinição de cupons em dobro, né, pra galera Petwin aí, temos aí o evento de cupons também. Temos o Caça ao Tesouro, trazendo a skin inédita do Alune, pintou aí, e seria isso, não tenho o nome da skin dele aqui, por enquanto. Temos aqui também o compartilhamento de milhões de gemas, que é também um outro evento, o Petwin, a Benção de Renascimento, que é a criação de Cosmo, Baú Caído do Céu, já mostrando a próxima data, dia 12, que vai ser no Domingão, beleza? Benção de Peixes, que é o aniversário do nosso Afrodite aí, e a Roda da Infortuna, que eu vou rodar com vocês em game. Também no dia 11 de março, sabadão, teremos aí o Showmatch do Asmita de Virgem. Vocês estão achando ele muito flop? Vamos ver se ele vai ser muito flop na mão dos top players, né? Eu também vou ver se eu procuro gameplays dele hoje, e se eu conseguir encontrar gameplays hoje, amanhã a gente faz um vídeo comentando com ele no lendário, beleza? Jogando aí no rank lendário, ver se ele está tendo um desempenho legal ou não, se eu conseguir encontrar gameplays dele também, tá certo? Ou enfrentar ele, hoje à tarde eu devo fazer live aí de 2 às 4, então aguardo vocês, que a gente vai de boas nesse horário, fechou? Então, é isso daí que nós temos, por enquanto, referente ao mercado. O mercado, não vi nenhuma coisa que chama atenção, além de recursos dos eventos atuais, como o da Roda da Infortuna, do Caça ao Tesouro, da Benção do Renascimento, mas aqueles pacotinhos baratinhos de custo-benefício interessante não tem. E também temos a loja VIP, né? Que de criadores de conteúdo, caso você queira ver outros pacotes, dá uma conferida lá na loja VIP, sempre fica aí no primeiro parágrafo dos vídeos, tá certo? Onde lá tem outros pacotes, e você pode ajudar também um criador de conteúdo comprando qualquer pacote lá. Aí você pode selecionar o lenzinho lá, e aí você vai dar uma moralzinha lá pra gente, pra gente dar uma comissão. Agora, vamos falar aqui da Benção do Renascimento. A Benção do Renascimento, aqui não tem o que tem de interessante? Ah, eu já ia falar pra vocês, o Cosmo Novo. Só que o Cosmo Novo, ele é azul, e azul aqui, né, que é conhecido como as estrelas também, não é interessante. Então, né, teremos aí talvez só a maçã dourada, e Cosmos Vermelhos e Amarelos, né? Mas, é isso, não tem nada de tão inovador assim, já que o que foi acrescentado aqui é o Cosmo Novo, que eu nem sei o nome dele aqui em PTBR. Vamos conferir o nome dele aqui em PTBR. Cadê aqui? Estrela. É o Coroa de Ouro, né? É um Cosmo... Eu já trouxe uma análise dele, né, quando ele foi lançado no servidor chinês aqui pra vocês, mas ele é um Cosmo que tá ok, né, ele vai dar velocidade aqui, mas ele não vai dar tanta velocidade igual a uma nova. Então, ele fica naquela parte de, quero ser rápido, mas com perfuração cósmica, ele vai competir mais com o Beija-Flo, tá? Aí, só que tem que testar se vai valer a pena mais o Beija-Flo ou mais esse, né, o Coroa de Ouro. Eu acho que o Coroa de Ouro pode ser melhor do que o Beija-Flo, pode ter 20 de velocidade a mais. Mas tem que ver se o dano vai ser superior ao Beija-Flo ou não, e o Beija-Flo também rola pra outros efeitos, tipo cura, né? Se você quer o curandeiro, né, por exemplo, aqui, não vai fortalecer dano real, né? E não vai, tipo, cano de gemas, por exemplo, e não vai fortalecer curandeiro também. Mas é um Cosmo que eu acho que pode ser mais interessante do que o Beija-Flo. Mas não tenho certeza, tem que fazer aquele comparativo de dano e ele só vai, obviamente, poder ser comprado aqui no mercado. Mas não apareceu pra mim. Então, é isso. Agora, nós vamos lá no Fortalecer aqui, ó. No Pavilhão de Visuais. Temos aí a nova skin do Alone. Muito bonita. Eu acho ela bem legal. É uma skin que, pelo menos, muda a paleta de cores das skills. E ele é de base... Vamos ver... Cadê aqui? Base 15, hein? Base 15. Então, é uma skin que dá bastante bônus de experiência pra você subir de level, né? Do seu pavilhão e aumentar os status aí da sua conta também. Então, esse é o Alone. Pintou aí, né? Eu acho o Harry Potter mais legal. Mas esse ali muda a paleta de cores e chama mais atenção pra mim. Vamos agora conhecer aqui na festa do castelo. Continua aí as missões da aprovação da caçada, segunda semana. Aqui é apenas o banner do 10 compra grax, mas é 10 sorteios grax, né? De gemas avançadas, que o sinal do setuário está bem fraquinho aqui pra gente. Mas você clicando aqui vai aparecer lá no sumo, né? Compartilhamento de gemas. Então, aqui é o evento P2Win, né? Então, na medida que vocês P2Win forem torrando dinheiro, vai atingindo essa meta pra ganhar as recompensas também. Ok? Caça-O-Tesouro, então essas aqui são as recompensas disponíveis. Temos o Upskill aqui do Asmita também. Temos o baúzinho aqui embaixo. E vamos tentar então a minha sorte. Dar aqueles 10 aqui, ver se o inventário vai deixar. Veio pedra de estivação, beleza. Só não quero que venha baú. Mas eu gostaria muito que viesse fragmento de Livrar Azul, né? Cupons. Mais buquês. Vamos lá na terceira rodada. Muitos cupons. Nada de S. E a última rodada. É, eu consegui uma peste de estivação. Um, dois, três buquês. Uma volta de estelar. Não consegui nenhum baú, que bom. Mas também não consegui nenhum fragmento de Livrar Azul, que era o que eu mais gostaria. Como sempre, não veio o S aí. E vários A. Mas é isso. Você conseguiu pegar algum SS aí? Deixe aí nos comentários, ver quantos sortudos que tivemos. Então aqui, o Tesouro do Céu, é o evento do Azmita, modo história, né? Você fazendo aí o modo história dele, você vai ganhar o selo de Mata Demônios. Para trocar aqui, nada de inovador aqui também, né? Os melhores pacotes de fragmento de Livrar e de Gemas Avançada. Olha quem apareceu, recrutamento de camaradas, inclusive, né? Quem quiser dar aquela moralzinha aí para o Ney, vou deixar aqui a minha cifra no comentário fixado, tá certo? E é isso. O evento de camaradas retornou. Eu não lembro se tem mais de um mês que teve o último evento de camaradas. Se teve a menos de um mês, fica ligado, porque tem que dar um mês para você usar a conta que você usou camarada. Por isso que eu recomendo sempre que tenha quatro contas camaradas também. Lembrando também que para quem é novo no jogo, essa conta camaradas serve para você recrutar outros jogadores ou outras contas que tem mais de 30 dias sem lugar. Então, se você está na sua região, todo mundo está jogando todo dia ou esporadicamente, essa pessoa não vai poder participar, beleza? Você tem que conhecer alguém que tem uma conta há mais de um mês sem jogar. E ela vai usar essa cifra sua e na medida que ela for fazendo seus pontos de atividade, vai gerando pontos para você para somar aqui. A gente consegue até 180 pontos diário. E estou com três continhas fazendo 180 pontos. Na verdade, 170 que a gente consegue fechar o evento diariamente, beleza? Então, por isso que eu indico aí sempre a galera fazer, desde que tenha disponibilidade de tempo também, que isso demora um tempinho, né? Fazer aí as contas camaradas, né? As suas quatro contas camaradas, porque pode acontecer de vir com menos de um mês e aí você não poder participar e ganhar excelentes recompensas aqui. Aqui a gente ganha fragmento de livro diário e aqui no mês, na semana, a gente consegue ainda um murmúrio, ok? Então é isso. Quem puder ajudar o Neizinho aí também, que eu não tenho conta camarada, porque eu logo com minha conta secundária todos os dias, está aí a cifra nos comentários, lá no comentário fixado. Temos a Bêncio de Peixe, né? O evento aí do aniversário do Afrodite. Veio uma moldura novinha aí pra gente, uma moldura, é, gostei. Mais um baú de fragmento de livro azul, é o mesmo que dá lá no modo história do Troca, né? Do Asmito, uma geminha de graça aí. Conseguimos pegar aqui 200 diamantes de graça, só por lugar 5 dias na semana. E conseguimos pegar também aqui vários baús de 5 a 30 gemas. Totalizando aqui, se não me engano, você vai pegar 14 baús, que dá um pouquinho mais de diamante aí pra gente também. Pra fechar, temos aqui, essa gema vale muito a pena comprar, beleza? E é isso, o outro aqui, eu não sei se vale a pena o livro azul, tá com promoção, né? Mas ele não é um dos mais baratos aí, né? De evento, registro do santuário, vem mais barato, por exemplo. Mas tá com preço aí, pra quem é peixe ruim, terra zoável. Ok? Esse baú aqui eu não... Não, é ruim. Vamos lá, né? Testar aqui a minha roda de fortuna, ver se vai dar boa ou não. Ó, veio o Cosmo. É o que eu menos quero, o Cosmo. Ó, 3 gemas, já vi vantagem. 3 gemas, já vi vantagem. E mais uns buquezinhos. Cara, não veio isso daqui, ó. Já estou feliz por não vir isso e não vir a amizade do... Do... Do Asmita. Então, pô... Foi, sei lá, nos últimos 12 meses, a melhor roda de fortuna que eu tive até então. Recarregue aqui também o outro evento, o peito em Do Asmita, que também é interessante pra quem for investir no Asmita, porque aqui você já consegue um upskill dele, que é como se fosse um livro azul, além de todas essas recompensas aqui adicionais também. No Emporio das Gemas, não temos nada inovador, sempre a mesma coisa de sempre, porém, temos aí as 45 gemas diárias, temporárias, pra quem for dar tiro no Asmita e também do caça ao tesouro. A gente já pode trocar uns goldzinhos lá, pra participar do evento Cato do Tesouro, que eu não tive sorte, né, esse mês, como a maioria dos meses. Treinamento do Asmita, até a próxima terça-feira, quem investir nele vai ter aí restituição. Evocação do Asmita a partir das 10 da manhã, tá, galera? Não faça tiro antes das 10 da manhã, que sempre tem jogador aqui, gasta gema antes das 10 da manhã. E aqui é quem for gastar cupons, vai ter uma restituição também, missões extras e acabou. Então seria isso aí, tudo que nós temos de novidade pra essa semana. Lembrando que a gente tem ainda o Baú Caído do Céu, que vai estar disponível no domingão. E temos também, quem não fechou, o gatinho da Fortuna Full. Até domingo também, você pode juntar gemas pra tentar a próxima tentativa, tá certo? E é isso, vamos fechar agora o meu vídeo com as minhas 10 diárias, tá? Sempre fica aqui as primeiras 10 gemas grátis. Lembrando que essas aqui não são do banner. Olha que bonito, cara, tô com mil gemas. Primeira vez que eu vejo isso. E foi. E foi, vamos lá. Dá esses cheiros azuis aqui. E vê se vai vir algum S ou não. Ó, Jabuzão. E o Zuhiha, né? Que eu tô querendo cópia dela também. Não essa, né? Não foi dessa vez. Mas é isso daí, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. O de sumos duas mitas. Ah, lembrando mais o evento que ainda não apareceu no aplicativo da GT pra mim. Que deve aparecer o evento do... Do, como fala? Do grátis, duas mitas, né? Que a gente pega lá uma geminha grátis, por exemplo. Então, fica ligado que depois das 10 pode aparecer esse evento lá no aplicativo da GT. Tá certo? Agora sim. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.